Bom, saiu o áudio do VAR, eu acredito que a maioria já tenha ouvido, mas eu não posso me calar adiante dessa situação. Tem o circo chamado CBF e nós somos os verdadeiros palhaços desse circo. O que parece é que a cabine do VAR junto à sala do VAR, eles não estão preparados para utilizar tamanha tecnologia, né? O que parece que é uma coisa de outro mundo. Os alienígenas desceram e inventaram o VAR e infelizmente o humano não está preparado para utilizar. Na verdade não é o humano, são os juízes brasileiros. Talvez seja o melhor momento para a CBF realmente reciclar esses juízes, parar e falar, meu, vamos fazer um curso, um intensivão para vocês saberem utilizar o VAR. São pessoas confusas, querem tomar decisão o mais rápido possível, mesmo assim demoram muito para tomar decisão e eles são bem desesperados. E a decisão maior a gente sabe muito bem que vem da CBF, da nave mãe, né? E infelizmente a gente tem que arcar com esses resultados. Nítido, nítido, mais nítido do que nunca, até mesmo pro VAR analisar que foi pênalti em cima do Gustavo Gomes. Mas infelizmente eles acham por bem não terminar o campeonato o mais rápido possível. Não que o Palmeiras já seria campeão, mas daria um passo imenso, assim como está dando, um passo imenso para ser campeão. Mas o circo chamado CBF acha por bem colocar pessoas incompetentes para apitar. Eu, aí no caso, eu nem coloco a culpa no juiz, mas sim realmente na sala do VAR, que parou o jogo para poder analisar e infelizmente, mais uma vez, a gente sabe o que aconteceu. Engraçado que a maioria das vezes que param um jogo para analisar uma jogada, até mesmo pela condição do juiz naquele exato momento, eles dão pênalti. Mas naquela situação preferiram por bem não dar pênalti. Gostaria muito do seu comentário. Seu comentário vai para o Instagram. Então fiquem à vontade para arrebentar com a CBF. Esse é o momento. Vamos mostrar a nossa indignação. Fiquem com o áudio do VAR para quem ainda não ouviu e assistiu essa patifaria toda. Atenção, foi! Fugou. Cabeça. Futa limpa. Tiro. Vai jogar o chute, é o chute! Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nesse disputa aqui. Sai, Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado, Pabllo? 20 segundos, galera. Não esquece a cabine, não esquece a cabine. Pode jogar o neta. Pode jogar o neta. Não é nada. Vou jogar o neta. Pode jogar o neta. Proteção, ok. Legal, ok. Pode jogar, Pabllo? 10 segundos. 10 segundos. Olha, Pabllo! Ela já foi. Fala pra mim, velho! 5 segundos. Calma, check-up.